Eu quero continuar crescendo na mesma área, só então a gente pode ter a opção de trocar a espécie forrageira. Exato, eu sempre discurso, o pessoal pergunta qual que é a melhor pastagem. A melhor pastagem é que está formada na propriedade. Se eu não aprendi a adobar, se eu não aprendi a colher a pastagem, não tem por que o adobar. Então, primeiro tem que aprender a colher. Depois, eu posso trabalhar com adobação. Chegar no limite da espécie forrageira. Ah, eu quero continuar crescendo na mesma área? Só então a gente pode ter a opção de trocar a espécie forrageira. Senão, às vezes, a gente vê aí o que acontece, o que a gente enxerga muito aqui no sul, é muito queimação de tecnologia. O pessoal escuta, ah, vê uma pastagem lá. Para quem acompanha muito nas redes sociais, às vezes vê um vídeo, vê uma pastagem bonita, uma fotografia. Só que aquilo ali, aquela fotografia é a ponta do iceberg. Teve toda uma construção para a gente chegar naquela imagem. Às vezes, quando a gente fala dados de produtividade, eu fiz uma palestra para os técnicos do Balde Cheio, que participou junto com a Embrava, outro dia, a gente chegou, teve ar, a gente já chegou a 3 mil quilos de ganho de peso por hectare. É quase sem arroba. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. O que existe? Sim, existe uma metodologia. E é muito bacana essa forma que você tem trabalhado aí em Goiás, Danilo. Goiás, Mato Grosso, aí no Centro-Oeste. Eu acho que você consegue respeitar uma metodologia e indo passo a passo com os produtores. Principalmente sem queimar a tecnologia. Eu acho que esse respeito a esse passo a passo e a metodologia é o que consegue sair lá de uma área de menos, de uma cabeça por hectare, chegando a oito. E trabalhando com pasto lá de 30 anos, eu acho que assim, o dia que quanto mais pecuaristas, mais técnicos tiver a confiança de colocar essas tecnologias em prática, a nossa pecuária cada vez vai ficar mais competitiva.